Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal MarkBR. Hoje eu demorei um pouco para falar sobre o evento que lançou, porque eu tinha falado lá no grupo do WhatsApp para a gente fazer uma vaquinha para a galera me ajudar a estar colocando os passes. Não rolou, mas eu tenho que falar desse evento, eu tenho que falar algumas coisas que eu fui perguntar para a galera, e eu achei muito importante. Esse evento é um evento muito, muito importante, porque ele marca um novo patch que veio para fazer diferença no meta. E a última vez que veio um evento é exatamente desse dos ganchinhos, só dois meses depois que veio novamente, que foi quando lançou a Fogo Eterno. E esse patch é muito forte. Então, antes de começar a falar sobre isso, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com a galera aí, tá? Divulga no Discord da tua guilda, divulga no WhatsApp da tua guilda, divulga no grupo de Facebook que você está aí, onde você puder, divulga que vai estar fortalecendo o canal. Para quem pode fortalecer, faz um pix aí, quem sabe até o final do evento, esses pix que entrarem, eu consigo colocar os mensais para fazer pelo menos os giros das promoções, porque vale muito a pena. Então, bora lá para o vídeo. Primeira coisa, né? A gente vê... Esse evento que foi uma coisa mais nova, né? Mas que já vem com algumas coisinhas interessantes, tá? Aqui você pode pegar a caixa de seleção do mascote, que isso daqui vale a pena o quê? Galera que caixa muito, provavelmente já caixou, mas não é o ideal caixar tudo num dia só, né? Conforme você vai caixando nos dias, você vai ter chances de ser sorteado para ganhar 10 caixas, tá? Do mascote fada. E você pode pegar também nesses giros, né? Que seriam assim até 5 por dia, 300 diamantes, 1500 diamantes por dia. Tem gente que carrega muito mais do que isso, tá, gente? Para você não se assustar. Mas você pegaria muitas caixas e você poderia pegar. Tanto a caixa de seleção, né? Quanto esse pacotinho que pode vir a caixa de seleção, que aí já fica mais difícil, 5 ganchinhos, 300 diamantes, que ajuda a girar também, né? E pode dar a sorte de conseguir ganhar esses 10 aqui, tá? A gente teve um sorteado aqui do servidor, mas como o jogo é meio troll, né? Deu para um divino 4. Então o cara já é muito forte, né? Se eu não me engano é o espadachinho mais forte do servidor e ganhou. Então o jogo acabou dando mais vantagem. Eu acho interessante, né? Vamos lá. Isso daqui eu acho muito bacana, né? Todo evento que eu vejo isso daqui eu falo para a galera que caixa, que vale a pena. Esse daqui vale também a pena, tá? Vai sair por R$25,99 se você clicar aqui em cima, no canto superior direito, em comprar todos, tá? Em cima desse último pacote aqui, você vai ter um desconto ainda. Então você vai ganhar 10 ganchos fora os diamantes, que é pelo valor. Só os diamantes é o valor que está embaixo. Ainda vai ganhar alguns itens aí de Aegis para quem é 85 mais, de Spirimon para quem é 72 mais. E assim vai aí reduzindo para Sinos e etc. para quem está no início do jogo, tá? Aqui a gente tem uma roletinha, né? Que você pode estar ganhando aí essa mochila. Não achei essas coisas todas, tá? Sendo bem sincero, não achei essas coisas todas. Tem pack de diamante, tem bolsinha do Voucherzinho para você trocar em skin, que é bem da hora. 10 ganchinhos e as outras coisinhas aí que são razoáveis, né? São interessantes. Então, vamos lá. Como é que funciona o evento? Ele é igual aquelas maquininhas de loja, né? Que você vai pescar. Você pode pegar um por um, você pode pegar a de 20. E eu vou passar um bizu, tá? Um bizu muito importante que vai te ajudar a conseguir coisas antes, tá? Primeiro, vem no desconto, tá? Aqui em cima, do lado do bonequinho que controla a máquina, tem desconto. Você vai clicar lá e esses pacotes todos valem a pena, tá? Até o de 10 ali para o 640 vale sim a pena, tá? Vale muito a pena. Tá, então aqui eu teria, deixa eu ver aqui, 60 giros, né? 60 giros ele já vai dar alguns benefícios garantidos. Eu não estou vendo aqui na tela, aqui ó. Com 50 giros você já ganha uma bolsinha com garantido. Com 80 você ganha aqui que você pode ganhar a caixa da Aegis, etc. E ganha 5 bolinhas também. Então você já ganha alguns trequinhos. Aqui você tem opções do que você vai ganhar. Cara, é muito provável que você ganhe coisas ruins, tá? Não se ilude que você só vai ganhar coisa boa. Mas, contudo, já nesses três aqui você pode pegar sim uma caixa de tesouro do mascote fada. Mas também tem a possibilidade de você aqui, tá? Na bolsinha ganhar, é certeza, né? Vamos dizer assim, mas certeza se vier a caixinha aqui é mais fácil. No evento da Fogo Eterno, eu lembro que eu girei 200 vezes, né? Eu tive a ajuda da galera aí, né? E isso fortaleceu, eu consegui girar 200 vezes no evento, né? E isso me fez pegar, se eu não me engano, porque eu peguei muito diamante no evento, eu lembro. Então acabou que eu fui, tudo que eu pegava de volta eu ia investindo no evento. Então eu girei, eu acho que 240 vezes eu peguei 6 penas da Fogo Eterno, tá? Pra vocês terem uma base de como foi. Eu não fui tão bem, mas também não fui mal, tá? Entendam. Isso com as duas garantidas, eu acho, tá? E depois eu peguei uma sétima porque eu dei mais uns girinhos no último dia. Que era outra caixa garantida, se eu não me engano. Então, qual é a grande sacada aqui, tá? Você pode pegar todos, você pode pegar de um por um, tá? As três opções que tem aqui na minha tela, tá? Só tem concha, coroa e o colarzinho de pérola. Todas elas, elas podem vir sim, mas com a chance bem mais baixa de vir o tesouro do mascote fada, tá? Sendo que, se aparecer a bolsa da sorte, que é esse desenhinho que tá ali em cima dessa primeira fileira que só vem coisas boas, tá? Você vai ter direito, praticamente certo, que você vai ganhar uma bolsinha do mascote fada. No da Fogo Eternal, eu acho que eram três opções. E em todas eu peguei a caixa de seleção do mascote fada, né? Lógico que eu queria a pena. E eu peguei uma pena, né? Aqui tinha a opção de pegar a pena direto e eu peguei uma pena numa caixinha aleatória dessa ou foi duas, tá? Então, quando vier a bolsinha, por exemplo, aqui tem 20, mas tem uma bolsinha aqui no meio, né? Você só abre o caminho e pega a bolsinha. Se você vai girar pouco, entendeu? Então, aproveita pra você ir direto na onde dá mais chances de você pegar, tá? Você tem que ir mais certeiro, mais assertivo pra você não ficar pra trás, tá? Aqui a gente tem outras opções, né? Que é a lojinha. A lojinha tem umas paradinhas que eu já vi muito da hora, né? As skins dos pets, beleza. Ainda não veio a skin da Fogo Eterno nova, tá? Achei muito linda a roupinha, tá? Principalmente a das mulheres. A do homem é bonita, mas eu achei muito mais da hora das mulheres, tá? E tem as coisinhas que eu achei mais carinha, né? Tem a opção lá da asinha da Eges nova, tá? Você vai aqui, ó, nessa daqui, você seleciona a asa, né? Se você quiser a asa, lógico. Senão você pode selecionar qualquer outra e ainda vai dar mais uma opção, né? De você escolher um dos itens aleatórios, né? No caso. Super Cubo vezes 10, verdadeira seleção de Super Aegis, verdadeira seleção de Super Núcleo, tá? E aqui você pode estar vendo outras coisas que podem ser úteis pra sua conta. Porém, esses eventos eu acho um pouco salgado o valor das conchas, por exemplo, né? Ele, apesar que você vai girar e vai estar pegando coisas, muitas vão ser úteis pra você. Algumas coisas vão ser poucas. E deixa eu ver aqui qual é o máximo de concha que dá pra receber. Aqui tá 50 aqui, né? E aqui 800. Então, é bem ralado conseguir uma quantidade X de conchas, tá? Então, você tem que estar se dedicando a fazer um negocinho mais da hora. Vai na bolsinha se você achar. O que eu acredito que vale a pena é a roupinha pra quem pegar voucher de traje. Eu achei muito da hora. E pra quem tá louco atrás dos pets suados, juntar mesmo e tentar pegar a bolsinha aqui, né? Tem uma bolsinha que geralmente tem que é mais barata. Essa daqui? Não. Essa aqui. Ela dá chance de vir, tá? Chance de vir. Ah, é mais barata. Qual é a porcentagem de chance? Tá? Qual é a porcentagem de chance? Dessa vez eu acho que nem tá mostrando. Mas eu acho que é 30% ou é 20% de vir a caixa de seleção do mascote fada. Aí vai a tua sorte. Tem gente que pega 3 e aqui vem 2 caixas. Então, vale mais a pena que gastar os 4 mil. Então, vai muito da sua cabeça, tá? Pode ser que não venha nenhuma. Show? Pode ser que não venha nenhuma. Então, o que mais aqui que vale a pena? Tem algumas coisinhas que vai valer a pena de acordo com a tua conta, né? Por exemplo, quem tá atrasado em habilidade do elemental, ó. Tem os fragmentos de habilidade, vezes 6, né? Que você pode resgatar 4 vezes. Tem a jade do arco-íris. Então, você tem que ver o que vai ajudar na sua conta. Beleza? Galera, muito obrigado por assistir até aqui, né? Queria muito tá girando pra vocês. Pra vocês verem eu tá girando aqui. E vocês verem torcer pela sorte. E também ter uma base de como que funcionam os giros. Mas, infelizmente, eu não tô com condições de tá botando o passe mensal. E eu dependo totalmente dos donates que a galera faz aí no Pix, que tá na descrição, tá? E da galera do grupo VIP também, né? Também sempre ajudam. E é isso, né? Mas, espero que eu tenha esclarecido sobre o evento, né? Espero que vocês deixem o like, se inscrevam, ativem o sininho e compartilhem bem muito esse vídeo aí com a galera. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.